E aí galera, beleza? Aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TUDO Xbox Análise de hoje E hoje a gente vai falar de... The Division Isso mesmo, o jogo aí The Division que todo mundo já jogou aí Já tá todo mundo até terminando o jogo aí E vamos falar sobre análise do que eu achei do jogo até o momento Como vocês podem ver, eu já tô entrando no jogo aí E o jogo eu já vou dar de antemão que realmente tá muito gostoso de jogar Vamos falar um pouquinho do jogo aí, o jogo tá com gráfico aí Não aquele gráfico que a gente esperava da E3 Por quê? Porque realmente aquilo já foi feito no computador Em 4K e não tava com o jogo completo como deveria ser aí no mercado Só deveria estar um pedaço do jogo Então toda a potência foi pra aquele lugar Como de esperado Mas o jogo realmente ainda está muito bonito Não tem como negar isso É... E é um jogo de tiro em RPG Um jogo aí que realmente veio pra... Pra mudar o sistema É bem parecido com o sistema de Destiny Mas aí tirando a... Tirando essas comparações O jogo tá divertido Muito gostoso Ele é todo o sistema online, tá? Você precisa estar 100% online Pra poder jogar ele Se no meio da conexão cair a sua internet Você perder a internet Você vai continuar jogando até ela voltar, tá? Mas assim O servidor identifica que o seu sinal de internet realmente caiu Se você for lá desligar o modem Ou apanhar o Xbox Modern Offline Você vai perder O jogo vai sair, tá? Tem um sistema fodido nessa parte aí Que realmente reconhece quando... Quando o sistema cai mesmo na sua conexão É... Outra coisa aí Que eu gostei bastante do jogo É o sistema de RPG dele Que mostra a vida Do... Do personagem A porcentagem que você vai tirando de danos É... E a troca de armas Os itens É... O equipamento Que você tem que deixar ele mais forte Colocar... É... Acessórios na sua arma Eu vou mostrar um pouco do jogo aí Como é que funciona Depois eu vou no finalzinho Eu vou entrar na Dark Zone Pra mostrar onde que é o sistema de RPG É... De versus, na verdade De PVP Que seria um PVP, né? Tá O jogo em si ele é muito divertido, tá? Não tem como negar Mas ele realmente A diversão dele é em grupo Sozinho o jogo perde um pouco da diversão Diversão realmente é você jogar em grupo Um ajudar o outro Você morre O cara vai te ressuscitar O cara morre e te grita pra você ressuscitar E aí é uma bagunça geral O jogo realmente é divertido O que que eu vou falar do gráfico? O gráfico, por causa da Queer E3 Que decepcionou a gente Eu vou dar um 9,5, tá? Porque o jogo, além de tudo Ele realmente é bonito ainda Não é o que a gente esperava Mas é bonito o jogo Não tem como negar Principalmente a parte climática Tudo muito bem feitinho O tempo passa É... Tirando isso aí Eu dou 9,5 pro gráfico Jogabilidade eu dou 10 Sensacional a jogabilidade do jogo Muito bom mesmo Sistema de estratégia do jogo É muito divertido Você tem que Armar muita coisa Pra poder se dar bem no jogo Então... É... Realmente vale a pena É... Multiplayer Sensacional O sistema de multiplayer Em grupo É... Não é... É muito Realmente é a parte mais divertida do jogo Quando você tá em grupo De 4 pessoas Cara, faz todo sentido o jogo Muito bom mesmo E o sistema de Dark Zone De PvP Que seria um PvP Você pode entrar em grupo E você... E fazer o grupo Contra todo mundo Vira uma anarquia lá dentro Lá Quando você tá em muita gente Mas realmente é divertido As melhores armas Estão lá Tá? No PvP vai... No... No Dark Zone O level vai até 99 E fora da Dark Zone Até o level 30 Então a maior... A maior parte Você vai passar dentro da Dark Zone Não gostei muito disso Porque a... A parte mais legal do jogo É o modo história Com companheiros Bom, tirando isso aí É... Já falei do gráfico Já falei da jogabilidade É... Multiplayer Também é 10 Cara, pra multiplayer A história do jogo Eu vou dar 9 Pra história do jogo Porque a história do jogo Você não quer nem saber O que tá acontecendo Na história do jogo É verdade Você quer saber do jogo Jogar o jogo A história em si Você tá lá ligando O que tá acontecendo Você só sabe Que então Vírus E... E você tem que acabar Com esse vírus O pessoal se revoltou Na cidade E... E assim vai A história em si Realmente você não Quer saber do jogo Você quer jogar o jogo Tá? Então eu dou 9 Pra história E um geral aí 9,5 Pro jogo Que realmente Vale a pena Você comprar E ter É só que É aquela questão É só online 100% online Que você E realmente Precisa da Rive Gold Pra jogar Multiplayer Tá? Se você não tem Rive Gold Prepare a Gold Se você for Que jogar esse jogo Porque pra jogar Sozinho Cara Não tem muita Graça no jogo No começo é divertido Mas depois vai Perdendo Um pouco a graça Não fica 100% Assim Sem perder a graça E tal Você ainda É divertido Mesmo assim Mas o foco É o multiplayer Você vai jogar Muito com O sistema multiplayer E vai achar Divertido demais Então é isso aí Vou deixar rolando Mais um pouco Do vídeo aí Espero que vocês Gostem E... Deixa aí no comentário O que vocês acharam Do jogo Se vocês gostaram Já jogaram É... Fala aí O que vocês acharam Se vocês não concordam Com a nota Deixa aí seus comentários Tá Não esqueça De dar aquele like Beleza Um likezinho esperto E compartilhar Nosso vídeo E se inscrever No canal Se inscrever No canal Que ajuda Bastante Nosso canal A crescer Mais e mais Beleza Aqui é o Corujando Naquele Tchau Fui Atenção Atenção Pressão da água Em mim Escrite-os Atenção Forças inimigas Se aproximam Atenção Atenção A bomba está online Pressão da água Estabilizando Confirmado Pressão da água Restaurada Aos níveis normais Nenhuma atividade Inimiga detectada Vai querer ver a parada Ou não Você vai precisar Olha Vê se não menciona Esse discante Diferença Nas transmissões Somente cobertura De curto alcance Atenção Fornecimento De energia interrompido Becar ativado Sistema reiniciado Cuidado Entrando Na zona cega Agora Não 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 Acabem com Atenção Acabem com Ele Ah 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 Cegar o Alas Ah O que é isso? O que é isso?